e salve salve bando de craze for fish mais uma vez aqui na nossa serva aqui para continuar cevando há dois dias eu tive aqui tive que baixar o palanque o lago de furna tá sumindo dia a dia pessoal pessoal eu acredito que mais um mês aqui nós já não pesco nesse local mais talvez na altura do lado que tá se não der uma segurada do lado está murchando mais uma vez eu vim aqui servei bastante fundei o palanque fui em uma profundidade boa lá na frente hoje eu vim para cevar continuar cevando mas vai sobrar umas duas horas e pouco para mim pescar aqui vou jogar umas risca na água ver o que acontece pescaria ruim para todo lado mas pensa num ano ruim de pescaria tudo do lado que você bate é difícil demais olha nunca vi um inverno osso para pescar igual tá esse mas pescar é uma coisa ir para o beiro do corvo é outra eu não consigo é ficar sem ir para o beiro do corvo vamos soltar umas risca lá e ver o que acontece vamos começar com esse motorzinho fazendo esse tá 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 aí mas daqui a pouco ele para e aí a gente vai pescar no sossego comigo galera ó ó ó eu fiz um um rebaixo na frente do palanque 8.0 igual mostrei para vocês o dia que eu vim reservar aqui ficou chique um curva não com o que tá aí o que lá tá fundo caramba só 6 varinhas deito 2 e 10 até 2 setembro servinho batizada tá na ponta da vara Vamos lá. Isso que vamos usar, ó, massinha, bichinho e minhoca, camarão, galera. Tinha muito camarão, igual mostrei pra vocês esses dias, a água tava lá no meio dos capim. A água tá saindo dos capim, o camarão desapareceu. Pra mim achar um punhadinho lá em cima, igual o local onde eu mostrei pra vocês esses dias, eu vou fazer. Como nós levamos agora, vai demorar pra aparecer o peixe. Vamos faltar umas varinhas aqui e daqui a pouco a gente volta, beleza? Vamos lá. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Se inscreva no canal. 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 Bicho grande mesmo. Bichão sacudido. A única isca que estão batendo. Massinha amarela. Opa. 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 É pessoal Insisti bastante Mas Hoje foi uma pescaria ruim Chega pessoal Olha que bonito Torpedo Pessoal Vamos embora Que hoje a pescaria foi Falha de novo Por mais cevado que está o local Não está conseguindo pegar Estou conversando com o pessoal Aqui, todo lugar que vai está assim Mas Nem gosta de curtir Um pôr do sol dessa aí Fica em casa nem amarrado Duas vezes por semana Tem que vir para o beiro do corvo Mas a pescaria está muito difícil Mas a gente continua pessoal De cada cinco pescaria Que a gente está saindo Para fazer aqui no sul de Minas Quatro Está no padrão de hoje Sapateiro para casa não volta Que a gente pega uns peixinhos Pescaria, pescaria mesmo Que as pescaria de entortar o bambu Eu não sei Ano passado Nesse inverno Que estava nessa época Estava pegando muito tilapa Esse ano Está pegando nada Lugar nenhum Mas não importa Nós não gostamos de peixe Nós gostamos de pescar Grande abraço a todos Até a próxima Essa foi mais uma pescaria Que eu quase voltei sapateiro Mas não voltei Fiquem todos com Deus Que o fiquem Fique Fique